O de cruz se erigiu, belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Obra santa do Espírito Esta causa é do Senhor Como vento impetuoso Como fogo abraçador Estamos sobre terra santa Reverente e muito amor Nessa obra decisiva Vigilante de temor Ninguém detém Ninguém detém É obra santa Ninguém detém É obra santa Nem satânia O mundo todo Pode apagar esse error Ninguém detém É obra santa Esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando Espalhando suave amor Já se sente o perfume Da unção do Salvador E a noiva E a noiva da viada De pureza esplendor Aguardando entrar nas bobas Pra reinar com seu Senhor Ninguém detém É obra santa Ninguém detém É obra santa Nem satânia Nem satânia O mundo todo Pode apagar esse error Ninguém detém É obra santa Nesta causa É do Senhor Ninguém detém É obra santa Ninguém detém É obra santa É obra santa Nem satânia O mundo todo Pode apagar esse error Ninguém detém É obra santa É obra santa Nesta causa É do Senhor Nesta causa É do Senhor Nesta causa É do Senhor Nesta causa Ok Boa noite Boa noite Boa noite A paz do Senhor Muito obrigado pela companhia Pela sintonia Mais um culto Do tempo de recordar Entrando na sua casa E junto No seu lar Eu estarei Até as 23 horas Levando a você As melhores canções Que nós temos Do passado Vamos voltar no tempo Vamos a uma estação Pegar o trem E descermos Em direção A cidade Chamada Saudade É lá onde a gente Vai encontrar Muitas Recordações Né? E quem é Que consegue viver Sem não ter um tempinho Para recordar A gente tem que Também pensar no passado Olhar Aquilo que para trás ficou Ai irmão Mas não dá certo não Entra Vai voltar no passado Eu sofri muito no passado Mas quem disse Que até o sofrimento Não é motivo Para se recordar Porque muitos Não venceram As tribulações As angústias As adversidades Muitos Ficaram pelo caminho Mas você venceu As adversidades E está aqui Contando a história Quem disse Que lá atrás Eu não passei Por dificuldade Só Deus sabe As lutas Que eu enfrentei Só Deus Mas eu estou aqui Juntamente com vocês Para mais um culto Do tempo de recordar E agora sim Agora a gente vai ver Quem é que já está Conosco aqui Tá bom? E vou orar logo, né? Enquanto eu vou orando Por vocês Eu queria dizer Que os nossos likes Tá pouquinho, viu? Para os irmãos Que estão ao vivo Tem alguns Que se esqueceram De deixar o like Então Enquanto eu oro Você vai deixando O like aí Tá certo? É muito importante O like Para o nosso culto Para o nosso programa Querido E eterno Deus Senhor maravilhoso O Senhor O Senhor esteve no princípio Criou céus e terra Formou o homem do pó da terra Soprou nas suas narinas E fez dele semelhança Ao Deus Que está lá nos céus Com suas mãos estendidas Para o seu povo Guardando Protegendo E abençoando Obrigado Senhor Porque enquanto Enquanto tantas vidas Correm para o lado E para o outro Corre para frente Corre para trás Vai na direção Que quer Faz o que quer Toma a decisão Que quer Vive a vida Que quer E acha que o corpo É dele E ele faz tudo Que quer Bem diferente deles Nós estamos aqui Senhor Porque a nossa vida Tem um dono A nossa vida Tem um princípio A nossa vida Tem uma direção A nossa vida Tem um valor A nossa vida Está nas mãos de Deus Está na presença dele Ainda que a falha Aconteça Mas nós sabemos Que o perdão Está ali do outro lado Para nós Nos agarrarmos Com Cristo E pedir a ele Graça e misericórdia Obrigado Senhor Porque a tua palavra Nos traz prazer Nos traz prazer E nós louvamos a Deus Por tudo que o Senhor Tem feito por nós Guarda essas famílias Senhor Que estão nos ouvindo Estamos aqui Senhor Unidos Neste culto doméstico Ah Senhor Levando adiante Esses louvores E a mensagem Da tua palavra É o que eu te peço Te suplico Te agradeço Em nome de Jesus Amém 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 Vamos lá Bora lá Deixa eu ver aqui Quem é que está comigo aqui Quem foi que Quem são os medalhistas de hoje Opa 35 likes Já estamos Estamos com 41 crente Na igrejinha Dá para chegar nos 40 aí 35 likes Ó Deixa eu ver aqui Quem é que está aqui Comigo aqui já O nosso vitorioso de hoje Foi um campeão diferente É o Armstrong Ele foi o que ganhou hoje Ele chegou na frente Deixou lá e os para trás Mas a irmã Cícera Maria Está ali coladinha Coladinha A irmã Cícera não perde o posto dela não Depois vem a irmã Rízia Essas foram os três Subirem no pódio hoje Obrigado, hein? Que Deus abençoe vocês Antônio Souza Um abraço também Carlito Oliveira A paz do Senhor Irmã Mônica Meireles Irmã Mônica tem sido uma benção também Aqui para a nossa programação Obrigado, irmã Mônica Conversei com ela um pouquinho hoje à tarde E ela ficou de nos abençoar Também divulgando aí O nosso canal e o nosso trabalho Obrigado, viu, irmã Mônica E eu estou aguardando aquelas fotos Que a senhora nos prometeu Tá bom? Maria Rosa Dantas Também diz Boa noite Oremos pelo nosso país É verdade Não esqueça de orar Eu não orei pelo país aqui Para não deixar a oração muito longa Mas eu não me esqueço De pedir a Deus Pela nossa nação, né? Tá bom? Armstrong A paz do Senhor O segundo Pede o louvor Da Arpa Cristã O número um Olha aí, rapaz A Ayla é uma benção, hein? Faz tempo Que a gente não escuta Esse louvor aqui, hein? Deus prometeu com certeza Chuvas de graças mandar Ele nos dar fortaleza Erriga as bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador É lindo demais, hein? Que louvor, maravilhoso! Quem dera que eu tivesse voz boa pra cantar Eu ia cantar pra vocês José Albani Irmã Edna Obrigado pela sintonia Irmã Zilca Barroso Lá em Belém do Pará Obrigado, irmã Zilca Abdi Nego Silva também José Basílio Antônio Souza Pede o hino aqui com Oser de Paula Amanhã É bonito também, hein? Lindo demais Estamos com 38 likes 45 crentes Gente, quem não deixou o like Vai lá, deixa o like aí Nos ajuda aí, tá bom? Agil Castro Na escuta, meu mano velho Um abração pra você Maria Rosa Dantas também O tempo passou rápido E já está com Deus Tá bom, tá certo Rizia Paz do Senhor Gostaria de ouvir também O hino com Feliciano Amaral Jesus Companheiro Cícera Maria Boa noite A paz do Senhor Agiu Ok Ok Wilter Rocha É comunicador também É parceiro A paz do Senhor Gostaria de ouvir Oser de Paula Olha Você precisa de um Deus Olha aí 40 Já tem 48 crentes Faltam 8 likes Vai deixando o like aí Gente Vai lá E tem aqui Edmur Não dá pra ler não, né? Rodrigues, né? Olha Edmundo Rodrigues Edmur Laje Grande Catarina Pernambuco Você viu que eu li Seu nome todinho aí? Você viu aí, Edmur? Edmur Obrigado, viu? Pela audiência Se inscreva no canal Que eu acho que você É novato aqui Cícera Maria também Obrigado Carlito Oliveira Gostaria também De ouvir um louvor Com o José de Paula Uma ruma de ovelha, né? Antônio Cícero Amém, ok Cícera Maria Antônio Souza Cadê o Clayilson Não sei O Clayilson não O Clayilson, né? Agiu, ok Moisés Ferreira Um abraço Que Deus abençoe Ele quer pregadores De rosas Tá certo, meu irmão Eu disse Maria de Lucena Também a parte do seu irmão Eu gostaria de ouvir Um hino Dois, quatro, cinco Lá para o cristão Muito obrigado Vocês são bênção de Jesus Obrigado, meu irmão Eu disse Que Deus abençoe José Albani Ok Vamos deixar o like É verdade Vai lá Cícera Maria Antônio Souza Tá certo Ok, irmão O Laílson hoje Perdeu a medalha de ouro Foi mesmo É verdade Arteiro Varabosa Paz do Senhor Jesus Cristo Irmão Carlos Ok, obrigado Valdeci Marinho Carneiro Também a paz do Senhor Sérgio Valentim A paz do Senhor É Cleidiane Pereira Também a paz do Senhor Que Deus abençoe Sérgio Ok Ok Francisca Irmã Francisca Da Silva Santos É Neto Viana A paz do Senhor Solange Félix Maria Maria Do Socorro Bela A paz do Senhor Gostaria também De ouvir o rei Está voltando Com Luiz de Carvalho Neto Viana Chegamos agora Do nosso culto E estamos novamente Na igrejinha Tempo de recordar Ok Francisca Maria Meu Deus do céu Que coisa Rapaz Solange Ok Neto Francisca Maria Luiz Luiz aqui A paz do Senhor Jesus É o Cabral Pastor Carlos E demais irmãos A irmã Cícera É o Cabral Ok É Luiz Cabral Não entendi aqui Ah é porque está falando aqui Da Cícera Do Cabral E das meninas Dos meninos aí É Flávio Feira Paz do Senhor Ok Arteiro Barbosa Também Obrigado Marco Gilberto Queiroz Olha aí O Celedron Braz Celodon E Celedron É o Boa Noite Boa Noite Boa Noite É o Cavalo Cavalo galopando Flávio Knup Deus abençoe Meu irmão É Ok Cícera O Celedron Isabel Luiz Eita Muita coisa Gente Vamos ouvir louvores Vamos lá Porque tem muita gente Conversando aqui E eu preciso colocar Chuva de graça Vamos ouvir É o primeiro louvor da noite Vamos atender a nossa irmã A pequenininha A nossa irmã Rebeca Ayla Rebeca Número 1 Arpa Cristã Deixa me ver aqui Quem é que eu vou colocar Para cantar Esse louvor número 1 Porque tem muitos cantores aqui Nós vamos ouvir com Aparecido de Oliveira Com Marcos Antônio Bora com Marcos Antônio Tá bom Tá aí Linda canção Do Consolador Ok Agora vamos atender o nosso irmão Antônio Souza Amanhã O Zé de Paula Vamos ouvir Que coisa mais linda essa canção Vamos então agora Ouvir mais outra canção Agora Atender a irmã Rizia Feliciano Amaral Jesus Companheiro Irmãos Vocês estão percebendo Que nós precisamos Nos unir em torno Aqui do nosso Culto doméstico E mandar o link Para os amigos Porque A gente Eu estou notando Que a nossa audiência Está assim Caindo um pouquinho E E ela só pode melhorar Com o apoio De cada um de nós Então se você Puder Mandar o link Do culto Para Para grupos De vocês aí No WhatsApp Eu tenho certeza Que vocês irão Além de ajudar A nossa programação Vocês vão também Oportunizar A outros irmãos De conhecerem aqui Esses louvores E participar também E ter uma opção A mais Eu tenho para mim Que tem muita gente Que daria tudo Para conhecer Que existe Um culto doméstico Toda noite Aqui Na nossa programação Então faça de conta Que Isso aqui É obra de Deus Está certo Um abraço Para o meu amigo José Wilson Está bom E a irmã Santana Também Está certo Um abraço Para a irmã Raimunda Henrique Menezes Para os irmãos Aí Na Morada Nova Morada Nova Não esqueçam Morada Nova E também Para a irmã Maria Eunice Lá em Iralçuba Ok Vamos ouvir Então agora Feliciano Amaral Cantando Para nós Uma bela canção Enquanto você Se desliga Daqui um pouquinho Vai lá No grupo De WhatsApp Seu E manda O link Para quem você Conhece Está certo E com certeza A gente vai Alcançar Mais irmãos Está certo Então é Jesus Companheiro Aí Pensa numa canção Linda Pense numa canção Que a gente Só escuta Aqui no tempo De recordar Na igreja Ninguém ouve Mais não Viu Essas canções Eu sinto muito Mas A gente não ouve Mais nos nossos cultos Não Está certo Olha aí Que linda Na estrada Da vida De estranhos Mistérios Fiel Companheiro É Cristo Senhor Presente Constante Ao longo Da estrada Jesus Companheiro Me anima Com amor Não estou Sozinho Eu tenho Um amigo Em meio Aos perigos Presente E está Não me desampara Em meio A jornada Jesus Companheiro Comigo Estará O bom companheiro É aquele que ajuda Na eterna conquista Da vida Da vida Real Jesus Este amigo De doce Bondade Que deu A minha alma O gozo Eterna Não estou Sozinho Comigo Eu tenho Amigo Em meio Aos perigos Presente Ele está Não me Desampara Em meio A jornada Jesus Companheiro Comigo Estarás Ok Olha Que hino Que prece Isso aí é uma oração Irmão Isso é uma oração Uma prece Um hino desse aí Você Se tiver atribulado A tribulação vai embora Viu Se você meditar Nem que ela mais tarde volte Vai ser Escuta de novo Né E assim a gente vai levando Vai vencendo as adversidades Estamos com 67 likes Ok 65 crente Olha Eu acho que dá pra gente chegar aí nos 70 Né Eu não sei Onde é que a gente vai chegar não Mas Enquanto eu puder pedir apoio a vocês Aí eu vou pedindo Né Tá bom Vamos ouvir então agora Mais uma canção Foi pedido aqui Oséias de Paula O Wilter Rocha pediu Oséias de Paula Já participou Eu gostaria de ouvir O louvor com Oséias de Paula E ele quer ouvir Olha Você precisa de um Deus Vamos ouvir aqui Bora ouvir O Oséias canta demais Hein Então vamos lá Tá aí Oséias Cante aí Rapaz Que baterista Invocado Eu gosto mais desse Do baterista aí nesse louvor Viu Nota mil Ó Deixa eu mandar um abraço agora Pra o irmão Moisés Ferreira Pediu pra ouvir Pregadores A gente fica na expectativa aí Boa rapaz Ô mensagem boa Não existe mensagem melhor Hein Tem muita gente atrás dela aí De ganhar o carro novo A casa nova A casa da praia Né Muitas coisas mais Né Mas E aí a justiça Hein Quem prega a justiça A justiça é que vale Porque a justiça Ela traz um alerta Né Tá bom Então vamos ouvir agora Ainda bem que o Albadias Não está hoje aqui Pra gente fazer debate aqui Albadias Cada Se supera o Albadias Viu É benção de Deus Será que ele tá ouvindo a gente Hein Um abraço aí Albadias Tu és uma benção Albadias Ó Vamos ouvir agora Uma Belíssima canção Deixa eu me ver Aqui quem é agora É O hino Dois Quatro Cinco Da nossa Gloriosa Arpa Cristã Que Foi pedido Deixa eu ver Por quem aqui É Deixa eu ver aqui Jesus Tá aqui Foi pela irmã Eunice Né Eunice Maria de Lucena Pede pra ouvir Duzentos e quarenta e cinco Da nossa Gloriosa Arpa Cristã Então Bora de louvor A paz e gozo Jesus já me deu Ele pra isso Ao mundo baixou Para salvar-me Seu sangue Verteu Quando por mim Na cruz Respirou Paz e tente Nos encontrei Pois tenho gozo No coração Honra e glória Que mudarei Ao que me trouxe A salvação A paz e gozo Desfruto Enfim Pois Jesus Cristo Meu Redentor O amor santo Tenho em mim Que alcancei Que alcancei Consolador Que alcancei Paz e tente Junge Encontrei Pois tenho gozo Pois tenho gozo Do coração Honra e glória Que mudarei Ao que me trouxe A salvação A paz e gozo Em meu coração Vida celeste De repleta De amor Cristo Me deu A real salvação Também O dom Do consolador Paz e tente Nos encontrei Pois tenho gozo No coração Honra e glória Que mudarei Ao que me trouxe A salvação Eita Agora sim Agora a gente vai atender A nossa irmã Maria Socorro de Melo Ela pede O rei Está voltando Com Luiz de Carvalho E eu quero aproveitar E mandar um abraço Para a irmã Francisca Ela quer ouvir também Irmã Francisca Irmã Francisco Filha do rei Irmã Francisca O perfil aqui é Francisca Filha do rei Aqui pelo whatsapp Ele fala Que a paz do senhor Desejo ouvir Como a teusiense Ao meu redor Sempre está Ok Tudo bem Então bora ouvir Luiz de Carvalho O rei Está voltando Eu não sei se eu já mandei Um abração Para minha mamãe Um cheiro para ela Um beijo para a senhora Mamãe Que Deus abençoe E também a irmã Maria Saraiva Becalito Vocês já viram o nome dela aqui? Eu acho que não Deixa eu ver aqui Gente Eu não posso deixar De dar uma checada Aqui no canal E mandar alô Ainda para quem não mandei O Cabral Já está por aqui Um abraço Irmão Cabral Que Deus abençoe Quem mais Quem mais aqui Que eu não mandei Alô Jorge Lima Também Gilson Pontes Meu amigão aí Artista Plástico E também Professor De história Esse aí É do bom Muito bacana Esse meu amigo Deus abençoe Viu O Gilson Gilson Pontes Quem mais aqui Paulo Joia Olha aí O Paulo Joia Um abraço Paulo Joia Que Deus abençoe Antônio Félix Também Gurupi Maranhão Gosta de ouvir o programa Ok Quem é aqui A paz do senhor Meu amado irmão Eu sou de boa vista Do Gurupi No Maranhão Ok Quem mais aqui Eu acho que eu já mandei O resto Olha aí A irmã de Jesus Rapaz Já pensou Meu Deus do céu Se eu não venho olhar Eu não Não perceberia Aqui A presença Da irmã de Jesus Amaral Se a irmã de Jesus Amaral está Então O pastor Amaral Também se encontra Afinal de contas Aonde um vai O outro vai atrás Ah coisa boa Inclusive estão lá No Pé 100 É isso? Olha aí A Leninha abriu Um abraço Leninha abriu Aí no Pé 100 E a nossa De Jesus Amaral Está dizendo assim Eu gostaria de ouvir Um hino Lindo país Olha aí Esse aí também É uma outra canção Belíssima Lindo país Com ele Luiz de Carvalho Olha chegamos A 92 likes Está faltando 8 likes Para a gente completar 100 likes A gente vai conseguir Na primeira hora A gente vai conseguir Os 100 likes Olha que bom Isso é ótimo E 81 crente Quem sabe Na hora da mensagem Pastor Amaral Que vai pregar hoje De repente A gente chega Aos 100 Está bom Está excelente Está uma bênção De Deus Então vamos ouvir Luiz de Carvalho O rei Está de volta Meu irmão Está chegando Opa Bateu Bateu 100 100 likes Olha aí Que coisa boa Agora nós vamos trabalhar Faz dias que a gente não chega a 200 likes Eita Mas faz dia Agora A gente chegar em 100 likes É como se a gente Subisse uma montanha De 3 mil metros A gente já alcançou mil metros Os outros 2 mil metros É que é a luta A montanha é assim A gente começa devagarinho Não tem cansaço não Mas quando a gente chega nos mil metros Aí já começa As pernas começam a engrossar A caminhada se torna um pouco mais difícil Mas Fazer o que? Quem sabe A gente chegue lá Eu vou falar em essas caminhadas Eu me lembrei quando A gente foi subir o Monte Sinai Lá no Egito Lá no Egito Subiu o Monte Sinai Pela primeira vez Em 1998 Irmãos Simplesmente um esplendor Tremendo Porque a gente sobe a noite A partir de 12 horas da noite E eu olhava Eu olhava para o céu Meu Deus do céu Que coisa linda As estrelas conseguiam iluminar o caminho De tão linda De tão belo que era A gente O brilho das estrelas Por trás das montanhas Surgia aquele clarão Foi um cenário Que Meu Deus do céu É muita recordação É coisa boa demais Vamos ouvir E Depois de um pensamento deste A gente ouviu o louvor aí Pedido da nossa irmã De Jesus Amaral Aí a gente fica mais feliz ainda Olha aí Que louvor lindo Lindo país Luiz de Carvalho Agora sim Agora a gente também vai ouvir Um outro louvor Que é bonitão também Mas eu quero aproveitar Esse momento E mandar um abraço aí Para a nossa irmã Aparecida Lá em São Paulo E Eu também quero dizer a vocês Inclusive vocês estão vendo Essas imagens aqui do museu Olha que coisa linda Irmão O museu Olha que imagem linda Isso aí Linda demais E Eu sei que Quando eu coloco O vídeo do museu Eu fiz esse vídeo Para Para colocar aí Para a gente evitar De ter propaganda Do Youtube Durante o programa Mas Por outro lado Eu fico assim Meio Não é preocupado não Mas Quando eu Não sei porque Que essa palavra lindo aí Parece que ela Já sai assim De supetão Mas Mas O coração alegre Vai falar De escuridão De coisa ruim Não Vai falar de coisa boa A alegria Faz a gente Achar tudo lindo A nossa volta Faz ou não faz? Com certeza faz Quem está com o coração alegre Saltitante De prazer De alegria Vê tudo Maravilha Do lado dele E nós estamos Servindo a Deus E tudo que Deus faz É bom É maravilhoso Tudo 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 Olha Agora nós vamos Ouvir a voz de Deus Através do pastor Amaral Ele vai Falar É É uma pregação Que Com certeza Vai falar O seu coração E ao meu coração Tem muitos irmãos Que gostam De De palestrar Aí no No chat Né Ou no chat Né Então você agora Vai dizer o que? Glória a Deus Aleluia Que mensagem boa Ore pelo pregador Né A mensagem vai alcançar Vai alcançar Ó Chegamos Estamos chegando a cem crentes agora Cem crentes Pra glória de Deus Já estamos com cento e quatorze likes A gente pode chegar Até o final do programa Vamos ouvir Pastor Amaral Traz aí Um recado de Deus pra nós Pois é Pois é Deixa eu pegar aqui Que essa daqui Parece que Não Eu peguei lá no pastor Amaral E trouxe Foi louvor Né Tá aqui Essa aqui Eita Jesus Fala aí Pastor Amaral A todos os irmãos Com a santa paz do Senhor Gostaria de meditar Nos versículos que tem No livro de João Capítulo 6 Versículo 66 67, 68 e 69 Para nossa meditação Desde então Muitos dos seus discípulos Tornaram para trás E já não andavam com ele Então disse Jesus aos doze Quereis vós também Retirai-vos? Respondeu-lhes Pois Simão Pedro Senhor Para quem iremos nós? Tu tens a palavra Da vida eterna E nós temos crido E conhecido Que tu és o Cristo O Filho de Deus Meus amados irmãos Jesus nessa parte da Bíblia Nesse versículo Nesse versículo do capítulo 6 Do Evangelho de João Ele dá uma dureza de palavra Uma exortação Mesmo daquelas de Ardendo os cor dos crentes E eles ficaram todos Decepcionados Com o rigor das palavras de Jesus Porque Jesus só falava a verdade Porque só interessava A verdade a ele Nada mais do que a verdade Jesus era íntegro Aleluia E queria Só mostrar para o seu povo Que ele era o enviado de Deus Mas quem ia entender Os judeus tinham essa dificuldade E em nossos dias Muitos também Têm a mesma dificuldade E muitos dos que estão aí hoje Estão receiosos Quando houve um exortação Você vai ficar abençoado Você vai ser abençoado Que é isso irmão Isso não existe Aleluia Porque Deus quer a nossa alma Deus quer a nossa salvação Deus quer a nossa vida E muitos não entregam Suas vidas A Jesus Porque não são de Deus Se fosse de Deus Amaria Jesus E se estariam dando A Jesus E ouvindo as nossas palavras Os nossos hinos Que são maravilhosos E que falam aos nossos corações Que Deus nos abençoe E nos ajude Para que possamos Alcançar dias melhores Através da genuína Palavra de Deus Falada e pregada Por estes homens Que descem o cacete Em todo mundo Mas o pessoal gosta E dá glória a Deus Por quê? Porque ele sabe Que é pé do céu É avivamento É coisa do Espírito de Deus Para nós Que Deus nos abençoe Amém Eita que maravilha Gostei Que benção de Deus Eita o pastor Amaral Diz que a pé Vai cair Em cima de todo mundo mesmo O negócio está bom demais É uma pé santa Essa aí Olha pastor Amaral Obrigado aí meu irmão O senhor é uma benção de Deus Os irmãos aqui Estão amando demais Essa palavra Santo Santo é o senhor Irmã Francisca Maria Irmã Cícera Amém Que benção Aleluia Glória a Deus Irmã Francisca Lá o irmão Albani A irmã Lá na Ali no Pentecorte Irmã Ednardo Pentecorte Que benção Gostando Até o Edmundo Rapaz O Edmur Edmundo não Edmur Obrigado meu irmão Glória a Deus Gosto muito É verdade Só Jesus Tem palavra de vida eterna José de Souza Irmã Rita Nunes Esvaldeci Nós temos É precisando mesmo De uma palavra Dessa Na nossa igreja Olha aí Pastor Amaral O negócio tá bom Pastor Amaral Olha aí o meu amigo Evandro Castro Aí na Lagoa Redonda Também ouvindo a gente Já tinha percebido aqui Viu O Evandro E a esposa dele Um abraço pra vocês Esse aí é amigão De longas datas Também Obrigado Evandro Que Deus abençoe Irmão Raimundinho Aí na Lagoa Redonda Também Sempre nos assiste Sempre está conosco Também Leia Pacheco Que Deus abençoe Antônio Souza Só acabará Só acol Não sei Não sei o que ele quis falar Aqui Não tiver cuidado Fica É verdade Olha Vamos ouvir então Com a Lé A Lé Pacheco Pediu aqui pra ouvir Passageiro Passageiro com Zirã Araújo Então Bora ouvir Passageiro Vamos lá Um abraço aí Pra nossa irmã Maria Eunice Que pediu Também pra ouvir Um louvor com Osérgio de Paula Mas nós vamos ouvir Abrigo O hino Abrigo Que é um pedido Musical Com Nicolete Abrigo com Nicolete É um pedido Musical Eu dei uma marcada Da irmã Maria Da irmã Maria Da Conceição Moreira Ok Olha Mas eu quero aproveitar Também mandar um abraço Pra Xene Martins Pra irmã Núbia Mendes Eita A irmã Núbia Tá perguntando aqui Pelo Chico O Chico Tá de férias Aqui do estúdio Irmã Irmã Núbia Tá lá por cima Mas tá bonitão Todo mundo sabe mexer mesmo Nesse aparelho Um abraço Um abraço aí meu irmão Que Deus abençoe 99 crente 124 likes 124 likes Tá bom? Benção de Deus Vamos então ouvir Nicolete Abrigo A canção Abrigo aí É simplesmente Linda 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 Olha Um abraço aí Pra nossa irmã Marlene Nos States Lá na Em USA Nos Estados Unidos Da American Obrigado irmã A irmã Marlene Diz assim Eu já mandei o link Já acabei de mandar outra vez Mas parece que tem um pessoal Que não deixa De assistir seus programas De TV É Não sabem O que estão perdendo É Mensagem como esta Gostou Não foi irmã Irmã Marlene Né Obrigado irmã Marlene Que Deus abençoe É Dojival Tibúcio Obrigado também A irmã Odinaldo E olha aí rapaz A nossa pioneira A irmã Odilene Melo Apareceu hein Um abraço Eu vi que você Clicou no link Já desde o início Do programa Irmã Odilene Benção de Deus É O Francileudo Félix também Maracanãú Pregação do céu Para nossos Para nossos Corações Olha aí O Francileudo Ele Você que é de Maracanãú Irmã Francileudo Eu fiz um link Eu fiz um link Coloquei um link No meu Instagram E eu queria muito Que a igreja De Maracanãú Tomasse conhecimento Do centenário Da igreja Nessa grande Região Metropolitana Se o irmão Se o irmão Tiver grupo De WhatsApp Quiser nos ajudar Na divulgação Eu agradeço Tá bom Vamos lá Ouvir Mais louvor E agora a gente Vai atender A nossa irmã Maria Eunice Ela pede Com Joséias De Paula Te agradeço Por amor Tá aí irmã Obrigado Jesus Cristo Eu te amo Com fervor A minha alma Glorifica O teu amor E com júbilo Proclama A razão Porque te amo Nos meus versos Tão diversos Aos teus pés Humildemente Em silente Oração Jesus Cristo Te obedeço Por amor Não esqueço Teu favor Que foi tão bom Pra mim E por mais fraco Que eu seja A minha alma Te deseja É por isso Que eu vivo Tão feliz Assim Jesus Cristo Quanto tempo Já passei Em um cárcere De lágrimas E dor Mas com tua Tua autoridade Destruíste Aquela grade E seguindo A tua luz Encontrei A liberdade Em teus braços Em teus braços Meu Jesus Jesus Cristo Te obedeço Por amor Não esqueço Teu favor Que foi tão bom Pra mim E por mais fraco Que eu seja A minha alma Te deseja É por isso Que eu vivo Tão feliz Assim Muito bem Muito bem Muito bem Que louvores Que louvores Maravilhosos São 22 horas e 35 minutos E ainda tem aí Um repertório Muito bacana Pra gente ouvir E eu queria É Aqui tem aí uma Zefinha Que pede pra ouvir Com Zirã Araújo É O Seu nome Seu nome É Jesus E também É O nosso irmão Cabral Aí tá evangelizando Hein Ok Se eu Passei por cima De algum louvor Que foi pedido Por favor Me ajudem aí Reescrevam novamente Porque eu quero Atender Todos vocês Tá bom Eu dei uma passada Aqui É Eu acho que foi Atendido todo mundo Né E então Me avisem aí Por favor Eu tenho um repertório Aqui de umas canções Que faz tempo Que a gente não escuta Aqui Faz muito tempo E se vocês quiserem Deixar Pra mim Pra gente ouvir O repertório Eu ficarei também Muito Alegre Tá certo Então vamos atender Aqui Zirã Araújo Seu nome é Jesus Será que eu tenho Aqui Esse louvor Com a Zirã Araújo Seu nome é Jesus Hein Zirã Araújo Tu tens aqui Mulher de Deus Esse louvor Se tiver Seu nome é Jesus É isso Deixa eu ir lá Pro final da fila O S aqui Seu nome é Jesus Tá bom Irmãos Olha Eu tenho Eu tenho que agradecer Muito a Deus Pelo carinho Que vocês tem aqui Pela programação Viu Eu dei uma olhada Aqui Todo dia Entra Um punhadinho De dólar Aqui no No programa Por conta Dos vídeos Que são vistos Durante o dia Todo dia Entra um pouquinho De dólar Aqui E essa ajudinha Tem sido Um diferencial Aqui Tá certo Tem sido um diferencial E eu louvo a Deus Todo dia Tem dia que entra Quatro dólares Tem dia que entra Cinco Tem dia que entra Seis Aí quando junta Tudo Aí passa De cem dólares E cem dólares Pra nós Dá pra gente Pagar energia Aqui Por isso que eu fico Mais tranquilo Com o apoio De vocês Tá bom Então continue Assim Quem ouve Aqui a nossa Programação diária E vê as propagandas Se for uma propaganda Que você pode Deixar passar Se acontecer De você Deixar ela passar Ela gera Recursos Pra nós Aqui Tá bom Então só Dizendo pra vocês Como é que funciona Aí a plataforma E como é que a gente É abençoado Aqui Tá bom Deixa eu ver aqui Zira Araújo Seu nome é Jesus Parece que eu não tenho Essa canção aqui Só Deus Seu nome é Jesus Se Deus é por ti Se você Parece que não tenho não Seu nome é Jesus Eu não tenho Ou então O título Tá escrito errado O nome é Jesus Seu nome é Jesus Não dá certo Não Como é que eu vou fazer Pra atender O nosso O nosso Ó Tem sofrer por Jesus Vamos ouvir Sofrer por Jesus Porque Deve ser esse Ou então Vejam aí O novo título Tá bom É O O Naldo Câmara Tá pedindo aqui É A noite feliz É Quero ouvir Nesta noite feliz Com Cecília de Souza Eu não tenho esse louvor Noite Nesta noite feliz Eu acho que quem canta Essa aí é É É É É outra cantora Não é Neurisnato É Como é o nome Alguma coisa de Vicente Rapaz Meu Deus do céu Tô esquecido A Outra coisa A irmã Maria da Conceição Eu coloquei esse louvor Eu acho que foi ouvido Já viu O abrigo Com Nicolete Eu coloquei aqui Na playlist Será que ninguém Será que eu não toquei Deixa eu ver aqui Mais de uma vez Gente Olha aí Que bênção Valeu Obrigado Obrigado Irmã Maria da Conceição Moreira Ó Deixa eu ver aqui A irmã Cícer Cabral Ok Neurisnato É Muita gente ainda participando aqui Que bacana hein É A A nossa irmã Marlene É Pouquinho em dólar Então é bastante Comparado com o real É verdade Não sei quanto Está o dólar aí no Brasil O dólar aqui É a gente tem que ter Cinco real Para comprar um Para comprar um Viu Irmã Jacira Em torno de cinco reais Para comprar um dólar Então Se entrar Quatro dólares É vinte reais Se entrar Seis dólares A gente já vai para trinta reais Bom demais Olha Deixa Deus trabalhar Deus Deus é Deus é mais É bênção Ó Jacira Silva É Basta que me toque o Senhor Mas essa canção Basta que me toque o Senhor Ela não pode ser tocada aqui Porque ela Trava O programa Ela bloqueia O culto né Então eu não posso ouvir Essa canção Já pensou Canção tão linda dessa E o Youtube Não deixa a gente ouvir Ele trava O culto né Que pena né Que pena Então é o seguinte Ó Eu estou aqui É Com a Cecília de Souza É E vamos ouvir então O hino da Cecília de Souza Para a gente atender O nosso irmão Tá bom meu irmão É Deixa eu ver aqui Qual é que eu vou colocar Aqui Cecília de Souza É O Esse aqui O jardineiro Muito lindo Antes de mais né Ok 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 Olha Ah quer dizer então Que tem mais outra canção Aí Neurisnato É Miriam do Rio Vou ver aqui Se eu encontro É Naldo Câmara Amém Muito bonito Glória a Deus É bonito mesmo hein A nossa irmã Marlene Está baixo Aproveita É Compra uma passagem E vem pra cá Passar Oi irmã Marlene Irmã Marlene Ela gosta de tirar a prosa com a gente hein Ela gosta de prosear né Irmã Marlene Pra mim ir pros Estados Unidos vai ser difícil Vai ser muito difícil Fazendo o programa aqui Ganhando o dólar que a gente ganha aqui Só se desse Irmã O jegue consegue nadar no oceano Aí se eu pegar o jegue aqui Pode ser que dê pra chegar aí De jegue né Mas tem que Tem que Tem que atravessar algum oceano Aí o pobrezinho do jegue não consegue atravessar não Minha irmã Tá certo Mas quem sabe um dia aí eu pegue as asas aí de algum animal aí De alguma águia Pegar uma águia aí bem forte Bem forte né Me segurar nas asas da águia que aí eu vou né Tá certo Mas muito obrigado aí A irmã Marlene sempre tem esse desejo de eu ir visitar ela nos estates né Mas tá difícil viu Tá muito difícil Ó vamos ouvir então Que canção linda hein Basta As melodias Enche de gozo o meu coração O teu cantar tem doce harmonia Tem alegria, amor e perfeição Mas o homem cruel desconhece Cheio de maldade Te foi na prisão Canta, canta, ó passarinho Que tá bem contigo eu vou cantar Vamos colher as nossas melodias Para nosso criador louvar Com o tom que Deus nos deu Vamos cantar para lhe enaltecer Pois enquanto aqui eu viver Ó passarinho Farei tudo pra te defender Música Acabando a carreira terrestre Atravesso o Jordão tão feliz Eu entrando no Porto Celeste Eu avisto meu novo país Nas montanhas banhadas de luz Se encontram os salvos em paz Participam nos gozos eternos Descansando da luta penar Eu encontro nas ruas de ouro Os irmãos que ali já estão Com os santos alegres conversam Não pensando em separação Nas montanhas banhadas de luz E encontramos salvos em paz Participam nos gozos eternos Descansando da luta penar A orquestra divina tocando Oh que música bela serão Ouviremos dos santos O coro Nossa glória jamais vingará Nas montanhas banhadas de luz Que encontram os santos alegres Que encontram os salvos em paz Que encontram os santos alegres Quando a igreja começa a dar glória Quando a igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora O Espírito Santo começa a operar O céu está aberto Jesus conosco estar Enfermos são curados Irmãos a se alegrar O hino da vitória Glória, glória sem cessar Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora O fogo cai, o inimigo vai embora O fogo cai, o inimigo vai embora Jesus está passando nesta congregação Renova os batizados Batizando os que não são Daí glória, minha irmã Daí glória, meu irmão Abre teu vaso agora Jesus quer te dar um sonho Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora O Espírito Santo é o Consolador O seu trabalho é santo O seu trabalho é santo e cheio de amor O seu trabalho é santo e cheio de amor Suave, meio e manso estará nos dizer Você mandando glória, glória vem para você Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora Quando esta igreja começa a dar glória O fogo cai, o inimigo vai embora Uma flor preciosa Eu achei para mim Ela é perfumada Não existe outra sim Seu valor e seu preço Não posso calcular Esta flor não mereço Só Deus tem para nos dar Esta flor preciosa É a rosa de Saron Eu achei esta rosa Está no meu coração Quem quiser possuí-la Só estenda a sua mão Deus me fez Sobretê-la É a minha salvação Eu achei esta flor Sei que é de alto valor Ela exala o perfume Excelente odor É mais que nardo puro Que ungiu a Jesus No presente ou futuro Sempre será minha luz Esta flor preciosa É a rosa de Saron Eu achei esta rosa Está no meu coração Quem quiser possuí-la Só estenda a sua mão Deus me fez obtê-la E a minha salvação E a minha salvação E a minha salvação Vou seguindo Vou seguindo alegre Feliz para o céu A caminho da bela ciã Quando o vento furioso Ali me encontrar Clamarei Clamarei A Deus em coração Eu sei que responderá Eu sei que responderá Eu sei que responderá Eu sei que Eu sei que Eterno Quis descer lá do alto céu Pra morrer na cruz sangrenta E rasgar do templo o véu Vede como o rei da glória Padecendo triunfo Reino vencedor eterno Pois do templo o véu rasgou Por seu corpo transpassado E do templo o véu rasgou Triunfante sobre a morte Para o céu Jesus voltou E pra nós abrir o caminho Quando o templo o véu rasgou Vede como o rei da glória Padecendo triunfo Reino vencedor eterno E do templo o véu rasgou Deixou sua glória Proclamai Proclamai a história Como o menino veio E em Belém nasceu Sim na pobreza Para sentir tristeza O rei da glória Veio para nós salvar Madre Oh, adoremos E nos prostremos Perante Cristo O Redentor Com reverência Com reverência E penitência Agradeçamos Tão grande amor Andou no mundo Com amor profundo Curando Curando o infeliz E os pecadores Viz Salvou Da pena A pobre Madalena O rei da glória Veio para nós salvar Oh, adoremos E nos prostremos Perante Cristo Perante Cristo O Redentor Com reverência E penitência Agradeçamos Tão grande amor E no calvário Quando solitário O pai O pai o entregou Teu filho único Lá Cristo morreu E seu sangue correu O rei da glória Veio para nós salvar Vão Vão Igreja que louva o nome do Senhor Igreja que adora o seu Criador É uma igreja Cheia de fervor Glória a Deus Glória ao Senhor Igreja que luta Contra o tentador Enquanto viver Neste mundo Neste mundo de horror Neste mundo de horror Vive aos pés de Cristo Só dizendo assim Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Igreja que canta Igreja que ora Igreja que chora Breve vai embora Igreja que chora Igreja que chora Breve vai embora Igreja que ora Espera no Senhor Mantém sempre firme Sem nenhum temor Está sobre a rocha Cristo é o construtor Glória a Deus Glória ao Senhor Se és um crente fraco O forte vai sair O poder de Deus Está descendo aqui Passarás dizer adeus Pedido a si Pode vir Pode vir Pode vir Igreja que canta Igreja que ora Igreja que chora Breve vai embora Igreja que canta Igreja que ora Igreja que chora Breve vai embora Igreja que chora 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 Serão consolados A igreja que chora Pede adeus assim Pode vir, pode vir, pode vir Igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Cristo é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Cristo é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Venha tomá-la que é mais doce que o mel Refresca uma e também para teu ser Cristo é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Cristo é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Cristo é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Venha tomá-la que é mais doce que o mel Refresca uma e também para teu ser É a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Isto é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Cristo é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Venha tomá-la que está brotando É a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti Água de vida saudável para ti Cristo é a penha de orei que está brotando Água de vida saudável para ti É a penha de orei que está brotando Eu era um perdido Mas Cristo me achou Meu coração alegre Louva a Deus, glória a Deus, glória a Cristo que me salvou Meu coração alegre Louva a Deus, glória a Deus, glória a Cristo que me salvou Eu era um perdido Jesus me transformou Jesus me transformou Meu coração alegre Jesus me transformou Meu coração alegre Louva a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Cristo que me salvou Jesus me transformou Jesus me transformou Jesus me transformou Jesus também te ama Jesus também te chama Confia nele a Deus, glória 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 a Deus A igreja que eu faço parte, ela tem o mandamento real Tem o batismo com o Espírito Santo, curas divinas de libertação E para o povo que obedece, ela garante a salvação Cuidado, não vacile, meu irmão, pra morar no céu não é com brincadeira, não Cuidado, muito cuidado, meu irmão, Deus exige santidade dentro da congregação A igreja que eu faço parte, ela ensina o crente a ser fiel A contribuir com os discursos e ofertas, também não admite falar dos seus irmãos Trazer ponteira para a igreja, fazendo seu irmão perder a salvação Cuidado, não vacile, meu irmão, pra morar no céu não é com brincadeira, não Cuidado, muito cuidado, meu irmão, Deus exige santidade dentro da congregação Confio em Deus, aonde quer que vá Na terra firme ou sobre o iado mar Confio em Deus, eu sei que me amarei E seja a paz, aonde for Confio em Deus, em seu excelso amor Confio em Deus, eu sei que me amarei Confio em Deus, eu sei que me amarei E pela sua mão, aonde me orar E pela sua mão, aonde me orar Que seja a paz, aonde for Confio em Deus, em seu excelso amor Confio em Deus, eu sei que me amarei A linda flor recebe o seu cuidar Deus guia as óbvias, pois passou zoar Se ele assim cuidar de mim Confio em Deus, em seu excelso amor Confio em Deus, eu sei que me amará E pela sua mão me guiará E seja a paz, aonde for Confio em Deus, em seu excelso amor Cidade, o Brasil está clamando Escuta, mocidade, a voz tangente Anciões gemem dissoluçando Da tua grande terra como vente Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Consagra a mocidade, suas missões Entrega-te nas mãos do Pai querido A sagra e santa causa de missões E vai salvar o teu Brasil perdido Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz A porta deste Brasil atormentado A porta deste Brasil atormentado Ressurge a tua raça atormecida Ao paganismo, óvio subjugado Jesus é luz, é paz, é força, é vida Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Cansado e oprimido das trevas pra luz E também dando a prosperidade Aquele que segue fiel a Jesus Podem falar ou maldizer Quem tá com Deus não tem nada a temer Enquanto para falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou maldizer Quem tá com Deus não tem nada a temer Enquanto para falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou maldizer Quem tá com Deus não tem nada a temer Enquanto para falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou maldizer Quem tá com Deus não tem nada a temer Enquanto para falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou maldizer Quem tá com Deus não tem nada a temer Enquanto para falar mal Mas cresce a igreja universal Amém. A minha voz eleva aos céus, ao meu Senhor, como a súplica pela paz e pelo amor. Vou a cantar, seguindo o meu bom caminho, não vou sozinho, ao meu lado Cristo está. Vejo o além, onde me espera o meu destino, o Deus menino, o meu salvador também. Sei que, muito em breve, hei de estar lá em Sião, por isso eu canto e canta meu coração. Amém. Vejo o além, onde me espera o meu destino, o Deus menino, o meu salvador também. Sei que, muito em breve, hei de estar lá em Sião, por isso eu canto e canta meu coração. Amém. 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 de viver com minha alma chorando fui procurar Jesus pra ter consolação então encontrei prazer em viver porque em Cristo achei o perdão agora eu compreendo o que a salvação eu sinto alegria no meu coração